Amar o filho, você é uma flor Que nasceu no meu jardim Você é um amor que Deus mandou pra mim Você é uma flor que nasceu no meu jardim Você é um amor que Deus mandou pra mim Rosa, você não sabe quanto eu te amo Rosa, quantas vezes meu bem eu te chamo Rosa, você não sabe quanto eu te amo Rosa, quantas vezes meu bem eu te chamo Raimundo Amaro, você é uma flor Que nasceu no meu jardim Você é um amor que Deus mandou pra mim Você é uma flor que nasceu no meu jardim Você é um amor que Deus mandou pra mim Rosa, você não sabe quanto eu te amo Rosa, quantas vezes meu bem eu te chamo Rosa, você não sabe quanto eu te amo Rosa, quantas vezes meu bem eu te chamo Rosa, quantas vezes meu bem eu te chamo Obrigado.